Vamos receber o melhor prefeito do estado do Maranhão e da nossa região, o prefeito Flávio Júnior! Bom dia, bom dia! Ah, não vou ganhar presente não, quero ouvir mais alto. Bom dia! Agora melhorou. Catulé Júnior, eu só vim aqui em homenagem a você, me parabenizar, são atitudes como essa que o Brasil, que o Maranhão e que Caxias precisam. Você, como secretário de turismo do estado do Maranhão, com tantos compromissos, deixou os compromissos de lado e veio para o compromisso maior, que foi o seu coração. Um evento que você realiza todo ano, um evento que não é político, mas um evento que é solidário. Parabéns a você, parabéns ao Catulé, presidente da Câmara, nosso vereador, parabéns ao Mara Sussão, nosso vereador, isso é uma demonstração que quanto mais juntos tivermos, quanto mais próximos tivermos, quanto mais unidos tivermos, o benefício para Caxias, o benefício para a nossa população. E não há presente melhor para um pai do que a alegria de um filho. E hoje, você está proporcionando alegria não de um filho, mas de milhares de filhos da nossa cidade. Parabéns, Feliz Natal e que Deus abençoe! Tá isso aí, a palavra do nosso prefeito Fábio Gentil. Galera, carabéns!